E olha só, um casal apaixonado por flores tem mais de 5 mil orquídeas. Eles colecionam inúmeras espécies, participam de concursos em vários lugares do Brasil e tem várias histórias para contar. Osmar começou a comprar orquídeas quando estava parando de fumar. Ele estava vencendo o vício no cigarro e, aos poucos, viu nas flores um passatempo saudável. Foi um início simples e hoje ele e a esposa Miriam levam muito a sério a coleção. Indo no Ciasa, aqui no horto e grangeiro, furto e horto e grangeiro, adquirindo sempre frutas e verduras e tinha uma senhora ali que vendia esses exemplares lindos. E todo mês a gente adquiriu um desses. E chegou numa situação que um só não satisfez mais. É um passatempo que exige muita dedicação. Os valores gastos nesse hobby também surpreendem. Quando o seu Osmar chega em casa do trabalho, ele fica cuidando das flores até anoitecer. Ele aproveita os finais de semana para passar ainda mais tempo com as orquídeas. Sábados, como a gente não trabalha na empresa, Então a gente está o dia todo em função delas. E domingos também, sempre na parte da manhã, a gente está em função delas. O casal começou a cultivar as plantas em 1999. E hoje já são mais de 5 mil orquídeas. Eles acompanham todas as etapas da flor. Desde quando ela está pequenininha assim, até quando ela fica pronta, linda desse jeito. Ao longo dos anos, Osmar e Miriam participaram de inúmeros concursos. E levaram muitos prêmios e medalhas para casa. O casal esteve em cidades próximas de Blumenau, como Timbó e Pomerode. Mas também já participaram de concursos no Rio Grande do Sul, nas cidades de Gramado e Nova Petrópolis. O que mais me emociona mesmo nos concursos, que o pessoal me conhece, que eu fico atrás da faixa, é torcendo pelas labiatas no Rio Grande do Sul e Nova Petrópolis. Eles lá me conhecem como eu sou. Lá está ela de novo, ali atrás, torcendo pela plantinha. Pois eu não arredo o pé, até que eu não vejo essas plantas que a gente cultiva com tanto amor. E vejo que uma, pelo menos, sobe no pódio. Dentro da coleção, os dois têm uma espécie bem especial para o estado de Santa Catarina. A Laélia purpurata. Ela foi adotada em 1983 como símbolo do estado. Novembro é o mês da sua floração. No início, os açorianos chamavam isso aqui, a folha dela, de bainha de faca. Porque é uma folha estreita, assim, e alongada. E ficou por um tempo, assim, conhecida como bainha de faca, mas hoje é a nossa flor símbolo do estado de Santa Catarina. A variedade, na época, foi assim, tipo variedade de azambuja, né? Que é o flor símbolo do estado de Santa Catarina mesmo, real. Para quem está começando nos concursos especializados em orquídeas, Miriam lembra que é necessário prestar atenção na orquídea em todas as etapas. Desde quando ela está pequena até chegar na floração. A planta merece cuidado em todos os momentos. Não comprar já, ah, porque ela é bonita, eu vou, e depois que acabou a flor, vai lá e joga num canto, né? E deixa morrer. Pega e cuida, molha e cultiva que no próximo ano, a orquídea não é o ano inteiro que dá flor, né? É uma vez por ano. Além de participar de competições e receber prêmios, ter um orquidário é motivo de satisfação. Cuidar das flores em todas as etapas traz um sentimento de gratidão enorme para o casal. O trabalho valeu a pena, é assim, a gente não para, não pode, na orquidofilia não pode parar. Você sempre tem que estar em movimento, tendo conhecimento, entrando em contato com as pessoas, onde surgiu coisa nova, sempre correr atrás, né? Sempre para você estar atualizado junto com os demais orquidófilos, assim, né?